No livro do profeta Samuel, ou Daniel, o capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Nós começamos, irmãos, a exposição deste livro. Eu orava na época daquele tempo bem próximo das eleições, no período de campanha, em um período conturbado, em que o nosso coração e o coração do nosso povo almejava mudanças na política do nosso país. Mas eu comecei a pensar como pastor naquele momento o seguinte, e se as coisas não acontecerem conforme a expectativa do povo, o que vai acontecer? Nós vamos deixar de confiar no Senhor? Eu penso que muitos se lembram disso. Recentemente, Aline até rememorava parte de uma mensagem. Nem tudo que Deus faz é harmonioso dentro da nossa perspectiva, mas é bom. Aline rememorava alguma coisa nesse sentido. Nós começamos a fazer a exposição deste livro naquele momento, porque entendemos que este livro, dentre outros, revela o governo de Deus, a soberania de Deus, o modo como Deus conduz as coisas, e que, às vezes, o povo de Deus se encontra em apuros, em momentos difíceis de sofrimento, e, ainda assim, Deus, de modo absoluto, continua reinando. E, depois disso, interrompendo aqui e ali, por conta de algumas outras temáticas, como nós interrompemos no mês de maio, por conta da temática família, isso já resultou em 12 sermões, que os nossos meninos já organizaram lá nos nossos canais, que podem ser assistidos, caso aquelas pessoas que estão nos visitando essa noite queiram. E, agora, nós chegamos num texto, e, segundo os teólogos, é o texto mais difícil, talvez, o mais difícil do profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 20, ao versículo de número 27. Quando eu terminei a exposição do capítulo 9, versículo 1 a 19, um irmão muito querido falou assim, agora, pastor, quero ver o que você vai arrumar com as 70 semanas. Eu falei, puxa vida, hein? Aí você não me ajuda, não. Você já me deixa mais amedrontado e humilhado do que já estou. Mas, a bênção da pregação expositiva, é que a gente tem que encarar aqueles textos também, que são espinhosos, mais truncados, mas a gente tenta, com humildade, com a graça de Deus, extrair lições para a nossa vida, tentando entender o texto, e explicando o texto, e aplicando o texto à nossa realidade. É com esse espírito, portanto, de humildade, de reconhecimento das nossas limitações, que nós vamos ao texto, que começa dizendo assim, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda, na oração, quando o homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, e entende a visão. Setenta semanas estão determinadas sob o teu povo e sob a tua santa cidade, primeiro, para fazer cessar a transgressão, segundo, para dar fim aos pecados, terceiro, para expiar a iniquidade, quarto, para trazer a justiça eterna, quinto, para selar a visão e a profecia, e sexto, para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, sete semanas, e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das setenta e duas semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. e ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Amém. Amém. Assentado como vocês estão, mais uma vez, busquemos a face de Deus. Deus bendito, levante o rosto sobre nós, e ser propício a nós, pecadores. Tua igreja está aqui assentada, Senhor, teu povo remido, se encontra neste lugar, que veio para te adorar, mas também para receber a instrução do Senhor. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não alcançaremos êxito neste tempo, quando nós nos voltamos para este texto, mas se o Senhor se compadecer de nós, se o teu Espírito nos visitar, se o teu Espírito dissipar as trevas do nosso coração, da nossa mente, certamente nós aprenderemos, nós seremos edificados nesta noite, ou neste finalzinho de tarde. Portanto, abençoe-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma oração atendida. Eu dizia na primeira parte deste capítulo, e o tema da nossa mensagem era uma oração necessária. E agora, diante do que nós vemos aqui, da resposta que Daniel recebe, como que simultaneamente, enquanto ele orava, o tema da nossa mensagem é uma oração atendida. Note, meus irmãos e minhas irmãs, que o profeta, ele está curvado diante de Deus. Ele está rendido diante de Deus, do Senhor, orando ao Senhor. e a sua oração é uma oração urgente. É uma oração que não tem a ver com o ritualismo, uma coisa que foi programada, mas é algo que é dirigido por conta do conhecimento de Deus revelado em sua palavra. E, a partir disso, ele tem o conhecimento de si mesmo, da sua condição, e da condição do seu povo. E, tendo esse conhecimento de quem Deus é, e de quem ele era, e de quem era o seu povo dentro dessa relação com Deus, esse homem, portanto, ele ora pelos seus próprios pecados, como nós vimos aqui, e também no primeiro bloco que nós já lemos no outro momento, e ora também pelo pecado do seu povo. Ele assume uma função de intercessor. orando por si mesmo, mas, ao mesmo tempo, orando pelo seu povo. Por conta dos caminhos que o seu povo passou a trilhar, por conta da postura que o seu povo assumiu diante da pregação que os profetas faziam, diante das implicações que existiam na aliança de Deus com o seu povo, ele ora por saber que o seu povo abandonou a lei de Deus, os mandamentos de Deus e todas as implicações que constavam na aliança que Deus havia feito com o seu povo. A sua oração, se você notar no versículo 19, ou a partir do versículo 16 ao 19, a sua oração suplicava para que o Senhor tivesse pressa. Tivesse pressa. No versículo 19, ele fala assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Nesses termos, e é com esse espírito que este homem busca a Deus e em resposta a sua oração sincera, que revela quebrantamento, que revela desejo e uma súplica por questões nobres. O que este homem está querendo é a presença de Deus. O que este homem estava querendo juntamente com o seu povo, ou pelo seu povo, tanto pleiteando por si mesmo e pelo seu povo, era a presença de Deus, a restauração de Deus. Ele não está pensando e não está orando por questões materiais. Porque ele entende que é mais importante estar bem com Deus, estar em comunhão com Deus, do que ter coisas. e por conta disso, ele pede ao Senhor para que o Senhor seja diligente, para que o Senhor rapidamente venha ao seu encontro e efetue uma restauração trazendo perdão para ele e para o seu povo. E, irmãos, enquanto ele ainda orava, diz o texto que nós lemos, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. no versículo 21 ele volta a falar, falava eu, digo, falava ainda na oração. Ele não tinha concluído a sua oração, ele está falando com Deus e nesse ínterim que ele está falando com Deus, o mensageiro do céu vem à terra para falar com Daniel, para dizer-lhe que a oração foi ouvida e mais do que ouvida, foi atendida. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto é um texto dentre as muitas lições que ele tem para nos ensinar, é um texto que nos estimula a oração. Porque nós corremos o risco às vezes de ir por conta de uma série de coisas, dos embates que surgem, das lutas que se travam, da falta de vigor que temos e da energia que vai sendo drenada, nós vamos ficando desanimados. e esse texto vem para dizer que há situações como foi esse caso aqui que Deus às vezes responde simultaneamente, que Deus manda a resposta imediatamente, nós nem terminamos de orar e Deus já vem com a resposta para o nosso coração. Agora, se por um lado esse texto ele vem para nos estimular a oração, a resposta a nossa oração às vezes ela vem dentro daquilo que nós pedimos, exatamente como nós pedimos e às vezes ela vem de outro jeito, de um jeito não da forma que nós pedimos, porque ela contempla outras coisas que nós nem estávamos pedindo e muito menos pensando. Talvez o texto do apóstolo Paulo quando ele diz o seguinte que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, então às vezes nós verbalizamos e na oração nós devemos verbalizar os nossos pedidos, nós pensamos sobre aquilo que nós almejamos, mas Deus é tão poderoso que tantas vezes ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos e nesse sentido nós vamos perceber que a resposta que Daniel teve ao seu pedido contempla aquilo que ele está suplicando, mas dentro da resposta que foi dada da parte de Deus por meio do mensageiro foi além do que ele estava pleiteando a Deus. E o que nós precisamos aprender aqui sobre a oração são duas coisas dentre muitas outras. coisas. Primeiro, sobre as nossas expectativas e o tempo de Deus. É muito importante na oração, na nossa caminhada, entender que nem sempre as nossas expectativas elas se harmonizam com o tempo de Deus agir. Eu penso que muitas pessoas ficam frustradas por conta disso, porque não há uma conciliação. Eu sei que é uma coisa difícil e tantas vezes parece paradoxal, parece contraditório, mas se nós não compreendermos que Deus tem um tempo, que Deus tem o controle da história e Ele está agindo e fazendo com que as coisas se encaixem, pode ser que nós acabemos nos arrefecendo, porque criamos expectativas não de acordo com o tempo de Deus, mas de acordo com o nosso próprio tempo que elegemos para um determinado dia, uma determinada hora. e se as coisas não acontecerem no nosso tempo ou no tempo que nós idealizamos, nós corremos o risco de ficarmos frustrados e decepcionados. Você pode crer que parte das nossas decepções tem a ver com isso. Não é que Deus deixou de ouvir a nossa oração, não é que Deus deixou de ser bom ou deixou de ser fiel, não, Ele continua sendo o mesmo, imutavelmente o mesmo. o negócio é que nós dentro do tempo que nós estamos confinados e limitados, nós criamos essas expectativas, agora vai acontecer, agora deve acontecer, e se essas coisas não acontecem dentro desse contexto, que é um desafio para a nossa alma, para treinar as nossas expectativas, nós ficamos frustrados e decepcionados. Porque nós elegemos de acordo com a nossa perspectiva um tempo, a oração que Daniel fez, ela foi atendida, mas ela contempla aspectos que tem a ver com o presente, com aquilo que ele estava vivendo, e de acordo com as expectativas para aquele momento, de acordo com a profecia, que ele teve conhecimento que o tempo do exílio do cativeiro haveria de durar 70 anos, então a resposta contempla essa parte, mas de acordo com o tempo de Deus, ela extrapola essa esfera do tempo que Daniel conhecia e no qual Daniel estava vivenciando e realizando o seu ministério. Isso é tão desafiador, irmãos, e é tão importante saber disso para a nossa geração, para a nossa vida, para a igreja contemporânea, porque nós somos filhos de um tempo em que nós somos marcados pelas coisas que devem acontecer rapidamente. O imediatismo é algo que faz parte da nossa geração. Nós não temos mais paciência para levar o milho de pipoca na panela e ficar ali. Eu sou desse tempo ainda, lá na roça, que a gente colhia o milho e depois levava a panela e pai tinha até uma, acho que era uma superstição dele, que tinha que bater na tampa da panela porque parecia que ia estourar mais rápido ou de modo abundante, não iria ficar nenhuma sem estourar. Não, hoje nós temos o micro-ondas, isso é bom, mas isso é um tipo de uma demonstração do espírito da época, das coisas que são instantâneas. Aí eu pergunto a você, nós que somos aculturados dentro dessa doutrinação das coisas que devem acontecer rapidamente, como que fica a vida de oração de alguém que precisa buscar a Deus e que precisa de um pouco mais de musculatura para esperar a resposta de Deus? porque não é fácil esperar. Ainda mais quando esse emaranhado de coisas nos cercam. A segunda coisa é sobre as nossas expectativas e o plano de Deus, uma tem a ver com o tempo e a outra tem a ver com os planos de Deus. Nós temos os nossos planos e não há nada de errado planejar, estabelecer alvos, projetos, mas a profecia que nós temos aqui mostra que o controle do Senhor sobre a história e sobre a vida do seu povo, de todas as coisas que envolvem aquilo que estava sendo delineado e realizado, sugere que nem sempre as coisas acontecerão debaixo de calmaria. porque às vezes a gente pensa o seguinte, bom, se eu estou orando, se eu estou vivendo fielmente, se eu realizo os deveres e as coisas que Deus me dá para fazer, logo eu começo a pensar o seguinte, quando eu orar, as coisas têm que acontecer de acordo com os meus planos. Os meus planos têm que ser levados em conta, afinal de contas, eu sou filho de Deus. E daí, irmãos, quando nós lemos essa profecia e a resposta, dentro dessa perspectiva de planos e pelos quais Daniel está orando, nós vamos perceber uma coisa, que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Nós, às vezes, supervalorizamos os nossos planos e nos esquecemos que existe um plano perfeito mais elevado do que o nosso plano. e que nem sempre os nossos planos vão trazer glória para o nome de Deus, absolutamente não. Eu diria que a maioria deles não glorificam a Deus, glorificam a nós mesmos. Mas Deus tem sempre um plano maior do que o nosso. Os irmãos de José, quando decidiram matar José, e depois, por conta de intervenções, decidiram vender José, eles tinham um plano e eles pensavam que estavam realizando um plano mirabolante, maravilhoso. Só que, na verdade, aqueles planos deles estavam debaixo de um plano maior. porque vendendo José e José sendo levado para o Egito, Deus haveria de preservar a família da aliança. O plano deles era vender José como escravo e assim aconteceu, ele foi vendido. Mas o plano de Deus era fazer de José o homem mais importante, o segundo homem mais importante do Egito, não numa espécie de promoção pessoal, mas dentro de um projeto mais macro, mais amplo, mais amplo, e mais tarde José compreende isso. Na verdade, foi Deus, diz José, foi Deus que me mandou adiante de vós para a preservação de muitas vidas. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Quando a gente compreende que Deus tem um plano melhor do que o nosso e maior do que o nosso, as nossas orações serão mudadas, o nosso modo de curvar-nos diante de Deus. O problema é que nós pensamos que os nossos planos são mais importantes, não são, não são. Daniel tem o seu plano e como homem de Deus, crente, ele ora e Deus responde, mas não na mesma medida do seu plano e das suas expectativas, além delas, além das suas expectativas, Deus responde a Daniel. Ele que havia iniciado a sua oração por conta da promessa de Deus, e isso é maravilhoso quando o crente tem consciência da promessa de Deus, que Deus é o Deus da promessa e que ele vela por aquilo que ele prometeu e falou, este homem é impelido, é conduzido a orar o Senhor e a buscar o Senhor. Só que a resposta de Deus que nós temos aqui, que vem simultaneamente enquanto ele ainda orava, nós vamos perceber o seguinte, que o Senhor iria fazer algo muito maior do que ele está pedindo. volta a dizer, o que ele está pedindo está contemplado na resposta, mas a resposta amplia coisas novas, coisas mais gloriosas que iriam acontecer na história do povo, que não teria, que não ficaria confinado aquele tempo de 70 anos, contemplaria isso também os 70 anos, mas iria muito além dos 70 anos. e nesse sentido, o agir de Deus estava para além de um tempo histórico, que embora ele tenha a conotação com a história, com o passado, com o presente, com o futuro, mas ele aponta ou apontaria para uma realidade ainda superior. As coisas se desenrolariam na terra, na história das pessoas, gente de carne e osso, mas o que Deus estava costurando na história da redenção é algo que iria apontar para os céus. De uma ação de Deus que, enquanto aconteceria na história, mas iria promover definitivamente a redenção do seu povo, não do exílio do ponto de vista histórico, muito embora isso também estava contemplado, mas de um exílio que é pior, que é do nosso próprio cativeiro, da própria situação na qual nós nos encontramos enquanto pecadores diante de Deus. Com a sua Bíblia aberta, veja só que o versículo 24, ele faz uma síntese do propósito das 70 semanas e mostrando a suplimidade da resposta além do que Daniel está pedindo, irmãos. Nós vamos notar que nesse texto Daniel está orando, você deve ter isso em mente, preste atenção nisso, que ele está orando por conta da profecia, da promessa relacionada aos 70 anos do cativeiro, é assim que ele começa o capítulo e ele ora por isso, só que agora Deus vai oferecer uma outra categoria de tempo, não literalmente, mas nessa nova categoria de tempo que será oferecida para Daniel e em que a resposta veio, nós vamos perceber que Deus vai falar de algo que está para além dos 70 anos, que com quantos 70 anos teve um propósito de depuração do povo, de disciplinar o povo, de fazer com que o povo se achegasse a Deus, agora uma nova realidade vai se descortinando, que é mais sublime, que é ampliada, quando ele diz o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, e qual o propósito desse tempo novo? Aí o texto vai falar desse novo tempo, de seis coisas que estão condensadas em um único versículo e que nos outros versículos você percebe que personagens são ou personagens farão parte deste enredo, dessa história, daquilo que Deus está por fazer e que você vai perceber que há uma pessoa que amarra tudo isso, que é um ungido que vai ser morto, porque a oração de Daniel ela tem como fundamento para movê-lo para orar a aliança, você vai perceber no capítulo 9 no versículo 1 ao 19 o tempo todo o conceito de aliança, do conhecimento de que isso nos aproxima de Deus e que isso nos confere um privilégio diante de Deus de poder pedir a Deus, de poder buscar a Deus, de poder suplicar o perdão de Deus, mas agora nesse novo momento da resposta que Daniel está aguardando e está recebendo Deus traz essa categoria de tempo que é chamada aqui de 70 semanas que é um novo bloco de tempo que se divide em três períodos que não deve a meu ver ser tomado de modo literal como que dizendo fazendo a matemática do que seria 70 semanas que seria dentro de uma soma teria-se então 490 anos é assim que os teólogos que querem olhar de modo mais literal para o texto especialmente os dispensacionalistas homens sérios mas que olham com esse prisma e que tentam montar uma planilha com cálculos com isso e mais aquilo e que às vezes se a gente não tiver tato com os números a gente fica mais confuso do que entender a essência da profecia o que é importante então é olhar para esse novo bloco enquanto o tempo que será utilizado que tem o seu propósito na história da redenção e que se divide em três períodos quais são os três períodos versículo 25 o primeiro período sete semanas o segundo período 62 semanas o terceiro período versículo 27 uma semana somando-se portanto 70 semanas agora qual o propósito desse tempo dessa nova categoria de tempo no livro de Daniel na profecia na resposta que ele tem o propósito a ser alcançado dentro do cronograma divino está fundamentado na aliança em que Deus então responde o pedido dele que foi feito com base na aliança e que Deus estabelece a sua ação com base na aliança no que ele está por fazer e o que ele irá fazer contempla o ungido que será morto isso te faz isso te faz pensar em alguém em alguém que tem profunda relação com a aliança estabelecida com Deus que é eterna que não muda e que portanto essa pessoa está extremamente ligada a ele para assegurar que este plano vai se concretizar de uma vez por todas não dentro do tempo de 70 anos mas de algo que vai além para além dos 70 anos e aí vamos dar uma olhada nesses três períodos de tempo e depois voltando a esse aspecto do propósito como vocês já puderam eu fui contando com vocês quando eu li os seis propósitos que existem dentro dessa categoria desse bloco de tempo dividido em três períodos qual é o tempo ou a duração do primeiro período de tempo que o texto diz aqui sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe sete semanas esse é o primeiro período e o que que está acontecendo aqui você deve ter percebido que na resposta que Miguel trouxe ou Gabriel trouxe para Daniel ele usa esse conceito ordem duas vezes quando você estava orando Daniel a ordem saiu que a ideia de decreto já foi decretado a resposta e eu vim em razão disso para trazer para você a informação para que você compreenda o que que vai acontecer durante esse período Deus ouviu a sua oração Daniel você é um homem muito amado no céu revelando portanto a graciosidade do modo como Daniel é acolhido por Deus e como que este homem é visto lá no céu já saiu a ordem e aí agora nesse texto nós vamos ver essa informação esse conceito novamente sabe e entende desde a saída da ordem qual é a duração desse tempo quando é que começa esse tempo da execução para concretizar o que está no texto irmãos nesse primeiro período setenta semanas sete semanas para concretizar o que está no texto restaurar e edificar Jerusalém qual é a duração quando tem início isso desse projeto que Daniel está orando porque Daniel está orando justamente por isso pela restauração de Jerusalém se você voltar no versículo 16 você vai ver que ele está orando por este motivo o versículo 17 a mesma coisa restauração da cidade e do seu povo então nesse primeiro período a profecia está dizendo o seguinte olha sete semanas nesse primeiro período vai acontecer e a resposta a sua oração já foi decretada já foi dada a cidade vai ser restaurada a cidade vai ser edificada de novo a cidade que está em ruína que está sob escombros que foi queimada que o tempo foi destruída já foi decretado pelo céu Deus já disse Deus ouviu a sua oração o projeto vai ser executado Daniel nesse período de sete semanas e aí muitos pensam que essa ordem tem a ver esse decreto tem a ver com o momento que o povo foi levado cativo para a Babilônia e aí entre os cálculos os mais diversos possíveis e eu me perdi em muitos deles de tantos números que surgem mas dentro da coerência e dentro daqueles teólogos que se alinham dentro da teologia de herança reformada que é o nosso caso eles vão entender o seguinte que a duração desse tempo de sete semanas tem início quando o Ciro assume o governo e Ciro dá o decreto para que os hebreus retornem a Jerusalém isso por volta de 538 antes de Cristo o decreto é feito no céu e ele é visto de modo concreto na terra quando o Ciro então agente de Deus na história libera o povo e dá autorização ao povo para regressar para Jerusalém com que finalidade reconstruir a cidade reconstruir os muros e isso teve um período porque embora o povo regressa nesse tempo em que Ciro autoriza o povo voltar as obras não iniciaram imediatamente e portanto elas só foram concretizadas em 445 antes de Cristo e daí algumas pessoas então perguntam assim bom se esse é o período se esse é o tempo e se isso então procede se harmoniza e me parece que sim quem é o ungido do versículo 25 e o príncipe do versículo 25 aí alguns vão dizer o seguinte olha o ungido aqui é Ciro porque já que foi ele já que ele recebe também esse título de ser o servo de Deus conforme a profecia de Isaías então um grupo vai chegar a conclusão que é Ciro o outro grupo vai dizer não é Zorobabel o líder que caminhou lado a lado juntamente com o sumo sacerdote Josué que tem registro no livro do profeta Zacarias e também a menção da ação desses dois líderes no livro do profeta Ageu são profetas pós-cativeiro babilônico que estimularam o povo que encorajaram o povo a reconstrução de Jerusalém dos muros e da restauração do templo então algumas pessoas pensam esse ungido e príncipe é um desses três um outro grupo vai dizer não se você notar dentro do do programa de Deus e da da iniciativa da construção dos muros da cidade você vai perceber então que o ungido é Neemias só que Neemias ele não tem o elemento de ter recebido a unção de ter sido ungido para ter essa categoria dentro da promoção da restauração e edificação da cidade daí surge uma quinta pessoa que me parece e eu me alinho com os intérpretes que seguem essa linha que é o sumo sacerdote Esdras ele sim ele é sumo sacerdote ele é líder ele é mestre porque é sumo sacerdote ele é ungido e com quanto colocar usando a linguagem aculturando a linguagem colocar as lajotas nos muros fazer a massa para levantar os muros de Jerusalém e do templo tenha no primeiro momento o início com com Neemias mas me parece que dentro dessa categoria de um homem de um homem que é ungido e que por sua vez é um tipo de Cristo Esdras representa melhor nesse texto mas há essas várias possibilidades de teólogos importantes e sérios eu acho mais coerente dentro daquilo que foi sendo delineado e executado de que Esdras por conta daquilo que ele representa de um tipo de Cristo no exercício do sacerdote do ensino que ele faz do modo como ele conduz e no contexto que estava passando pela restauração ele é que representa melhor essa categoria de ser ungido e o príncipe nesse contexto da execução chegamos então ao segundo período 62 semanas esse é o segundo período que está ali então o primeiro de 538 a 435 dentro de uma situação provável de um tempo de data e o segundo período que subentende então esse tempo em que depois começa o governo dos gregos na pessoa de Alexandre e que avança para o império romano tendo início portanto do nascimento do ungido que seria morto nesse sentido então nós vamos perceber que dentro desse contexto em que passando esse tempo esse período da reconstrução e da edificação você vai perceber que há um tumulto há um tempo bastante turbulento na história do povo de Deus quando o versículo 25 diz assim as praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos se por um lado isso tem alguma relação com o período que Neemias está construindo e que tem a liderança de Edras porque você lembra que você deve se lembrar que há uma pressão das pessoas dos vizinhos ali para que a cidade não fosse reconstruída mas depois que é reconstruída a pressão e a convulsão continua acontecendo nos contextos ou no contexto de Israel nesse período portanto que subentende e que no finalzinho dele depois que o império romano assume a dianteira do governo nasce então o ungido que vai ser morto num momento bastante turbulento nós chegamos então ao terceiro período que aí é feita a menção lá no versículo de número 27 quando diz assim ele fará firme aliança com muitos por uma semana então é o terceiro período dentro desse desse bloco que se divide em três momentos e aqui a pergunta que se faz então voltando para o versículo de número 26 porque o 26 começa dizendo assim depois das 72 semanas será morto ungido e aí ele volta a falar Gabriel volta a falar do versículo 27 ele fará a firme aliança com muitos por uma semana e aí a questão que que temos aqui é quem seria o ungido do versículo 26 se a nossa compreensão estiver correta e eu quero crer que sim o ungido aqui morto não é outro senão o senhor Jesus Cristo e você precisa atentar porque às vezes nós queremos as continhas matemáticas dos números dos períodos e aí nós corremos o risco não que isso não seja importante mas nós corremos o risco de nos perdermos aí porque você precisa entender o propósito das 70 semanas mas para concretizar aqueles seis propósitos das 70 semanas só uma pessoa na história foi capaz de dar o cumprimento cabal perfeito aqueles propósitos que estão no versículo 24 ninguém mais nenhum sacrifício mais embora todos eles tivessem a sua importância e apontassem apontassem para aquele que haveria de vir é essa pessoa portanto que no meu entendimento o ungido que seria e como de fato foi morto é Cristo porque é ele que consegue na história dar o desfecho de tudo aquilo que está prescrito no versículo 24 e quais são as coisas que estão no versículo 24 está escrito aí o texto para fazer cessar transgressão para fazer cessar transgressão para dar fim aos pecados quem é que poderia definitivamente executar isso desse modo irmãos só Jesus cujo escritor os hebreus vai dizer que a obra dele foi realizada de uma vez por todas e ele aniquilou o pecado trazer a justiça eterna quem é que pode trazer a justiça eterna e que por sua vez imputou na nossa conta a sua própria justiça Cristo para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos é o ungido que seria morto no final das 62 semanas e na última semana que se torna crucial para a redenção ser executada de uma vez por todas eu entendo portanto que o ungido aqui ele nasce no final do segundo período mas a sua morte acontece no terceiro período durante a última semana das 70 semanas que nós já vimos aqui agora preste atenção nisso fica comigo aqui veja você que há um respaldo histórico para a gente entender que o ungido que seria morto e que de fato foi morto tem um respaldo histórico porque o texto diz assim e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será um dilúvio e até o fim haverá guerra desolações são determinadas você vai perceber que dentro desse contexto que o ungido é morto no ano 70 depois de Cristo o general o general Tito Vespasiano juntamente com a sua tropa entra em Jerusalém e eles destroem a cidade e você deve se lembrar que Jesus no capítulo 24 de Mateus ele olhando para o tempo ele disse aos seus discípulos não ficará aqui pedra sob pedra então quando fala do ungido que seria morto e que de fato foi morto você tem o respaldo histórico para falar que um príncipe com o seu povo iria destruir a cidade e o santuário o que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo se nós ficarmos preocupados com as contas com os cálculos nós corremos o risco de perder a essência da profecia no meu entendimento embora os números estejam aqui mas o Gabriel mensageiro de Deus quer que Daniel entenda que os propósitos de Deus estão para além da sua expectativa dos 70 anos do exílio de algo que estava para acontecer que iria acontecer de um modo maravilhoso e glorioso e no último período portanto considerado aqui o texto mais difícil desse capítulo os teólogos os que eu tive a oportunidade de examinar todos eles unanimemente dizem que esse versículo 27 é o texto mais difícil de ser lido às vezes a gente pensa que são outros dentro desse pequeno bloco mas para eles é esse texto mais difícil quando fala dessa última semana das 70 semanas porque ele fala o seguinte o texto fala assim ele fará firme aliança com muitos por uma semana e aí a pergunta é o seguinte esse pronome aqui ele a quem ele se refere ele está falando de quem a corrente dispensacionalista vai olhar para esse texto e para justificar o seu modo de olhar para a escatologia vai dizer não ele aqui tem a ver com o anticristo o anticristo fará aliança outros vão pensar que tem a ver com o epifânio do período dos macabeus que nós já falamos aqui dele também que perseguiu o povo de Deus que sacrificou um porco no altar do templo que matou pessoas que iam ao templo para adorar um homem bastante cruel mas a questão é que você vai perceber que epifânio entretanto ele não fez aliança com o povo de Deus nesse contexto e ele não pode interromper o sacrifício da oferta de manjares definitivamente então se por um lado essas pessoas olham para esse versículo e querem falar assim não esse texto tem a ver com o anticristo me parece portanto que esse pronome ele acaba fazendo um link imediato com o ungido que foi morto porque ele faz aliança e se você notar no texto na metade da semana fará cessar o sacrifício pensando no cumprimento das profecias e aqui eu gostaria que você abrisse a sua bíblia no livro do profeta Isaías na profecia messiânica do capítulo 53 porque o versículo de número 11 e 12 ele usa um conceito que é muito peculiar da aliança e daquilo que Cristo estava por fazer e que de fato fez o versículo 11 diz assim o versículo 12 ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo o justo com o seu conhecimento preste atenção nisso justificará a muitos porque a iniquidade deles levará sobre si olha o versículo 12 por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo por quanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu no meu entendimento portanto esse pronome faz um link com o versículo anterior com o ungido ele faria aliança com muitos e se você vê no momento que o senhor Jesus Cristo instituiu a ceia está registrado o capítulo 26 de Mateus no versículo 28 ele diz quando ele toma o cálice ele diz este é o cálice da nova aliança em meu sangue derramado em favor de muitos portanto a aliança que está sendo firmada aqui e na verdade a ideia segundo os teólogos na verdade que é a aliança ratificada não é uma coisa nova não é feita com muitos é feita por conta da morte é feita por conta do sangue que foi vertido lá na cruz do calvário de sorte e quando nós chegamos aqui então nesse texto nós temos a compreensão do propósito do tempo das 70 semanas do bloco que se divide em 3 períodos o que nós vamos perceber então é o seguinte o propósito do tempo dividido em 3 períodos se concretiza com a morte do ungido que faz aliança com muitos e ao fazer aliança com muitos está credenciado a colocar um termo que bota fim nos sacrifícios de oferta de manjares daí logo a morte do ungido faz também cessar e cumprir o que nós vimos no versículo 24 ficou truncado ou facilitou um pouco me parece que essa é uma sequência bastante lógica bastante clara porque Daniel recebe a resposta e a resposta é olha Daniel tem aí 70 semanas nessas 70 semanas tem um propósito tem 6 coisas que vão acontecer que acontecem e que acontecerão de modo pleno que vai estagnar que vai botar um ponto final em cada uma dessas coisas definitivamente de modo pleno e cabal e quem é que haveria de fazer isso irmãos senão outro a não ser o Senhor Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com isso então que nós percebemos na resposta a oração de Daniel é que ele recebe a resposta mas a resposta não fica confinada ou limitada àquele período de 70 anos que ele buscava pela restauração do seu povo restauração da sua cidade que estava destruída ia mais além contemplava contemplava não somente os judeus contemplava a mim e a você contemplava a todos nós que haveríamos de ser redimidos por conta da morte do ungido de Deus que veio na plenitude dos tempos que morreu a nossa morte que levou sobre si os nossos pecados que enfrentou a ira de Deus para que pudéssemos experimentar vida eterna perdão dos nossos pecados olhar para a resposta da oração de Daniel nessa perspectiva daquilo que Deus estava fazendo e daquilo que Deus haveria de concretizar na pessoa do seu filho é algo deleitoso é algo gracioso é algo que alcança o nosso coração e que nos ensina a descansar em Deus agora é verdade que você vai perceber que no versículo 27 diz assim que sobre a asa das abominações virá o assolador em que contexto? no contexto que está falando que seria colocado final ao sacrifício e a oferta de manjares então esse assolador assim como ele no versículo 27 no início está linkado ao ungido que foi morto no meu entendimento o assolador se volta para o príncipe com o povo que destrói a cidade e o templo naquele período em que Tito então conduzindo o exército romano para Jerusalém mata mulheres mulheres grávidas e eles arrancaram os bebês e diz os historiadores que ele mandou costurar gato vivo dentro das mulheres as mulheres agonizando um momento terrível para o povo hebreu porque o povo hebreu diferente daquilo que eles tinham colhido e que acabou culminando com a destruição do templo construído por Salomão agora na história eles rejeitaram aquele que era maior do que o templo e por conta disso vai enfrentar o assolador e que de fato enfrentou agora não se trata do templo vocês rejeitaram o filho de Deus ungido que veio e porque vocês não acolheram ao ungido de Deus vocês experimentarão isso quase que dentro de um contexto histórico quando os hebreus disseram o seguinte que caia sobre a nossa cabeça quando eles então estavam para crucificar o Senhor Jesus para entregá-lo à morte agora eles experimentam um tempo terrível que de certo modo são representações também na história que apontam para o anticristo que definitivamente será destruído assim como na história os oponentes de Deus os inimigos de Deus os inimigos do filho de Deus os inimigos do povo de Deus são e serão penalizados da mesma forma ainda que ganhe um caráter escatológico daquele que que persegue o povo de Deus e que está por perseguir o povo de Deus será destruído mas o que nós precisamos guardar aqui nessa noite é que Deus tendo respondido a oração de Daniel apresentou um plano mais amplo um plano que foi além de uma esfera geográfica limitadora é um plano mais universal que contemplou a minha você que contemplou aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo e que não haveria outro método outro meio para nos redimir a não ser pela morte do ungido de Deus do Messias que veio que morreu na cruz e ao morrer na cruz levou sobre si todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida para que nós fôssemos reconciliados com Deus para que nós fôssemos justificados definitivamente e fôssemos chamados filhos de Deus você estava aqui nós estávamos nessa visão ampla e graciosa de Deus e que veio como resposta para Daniel e que é consolo para minha vida e consolo para sua vida nessa noite o meu desejo é que Deus se dê alegria quando você olhar para um texto desse como esse você não tenha medo de ler você pense naquilo que Deus já realizou falou previamente e concretizou no seu filho Jesus para que juntos estivéssemos aqui adorando e bem dizendo aquele que está vivo assentado à direita do pai de onde virá para nos buscar que o Senhor Jesus seja exaltado na nossa vida que o Messias o ungido que morreu mas que ressuscitou seja adorado por todos nós porque ele veio com o único propósito botar o ponto final nas nossas transgressões interromper definitivamente o sacrifício porque o dele foi cabal e suficiente para a nossa redenção louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre amém vamos ficar de pé vamos pedir ao reverendo Robson e ore conosco depois ele vai impetrar a benção eu peço a sua atenção e paciência para ouvir alguns e eu peço a sua atenção e eu peço a sua atenção